O colágeno que eu falo pra vocês, gente, que é o melhor que existe no mercado, porque ele tem colágeno, ácido hialurônico, todas essas vitaminas aqui, ó, deixa eu dar um foco pra vocês, todas essas sendo zero tudo, ou seja, não engorda. E ó, última dosezinha, mas antes de acabar, gente, quando eu vejo que tá na metade, eu já peço logo outro. Esse eu vou abrir, que é um sabor maravilhoso, assim, eu amo. Esse é cranberry, delicioso. Esse é tangerina, que olha, gente, geladinho, uma coisa de louco. Gente, além de ser uma delícia, ele trata a nossa pele, repondo o colágeno diariamente, que é muito importante, né, pra melhorar a linha de expressão, ruguinha, celulite, estria, melhora aquela bananinha, sabe, embaixo da bunda, porque aquilo, gente, musculação não melhora, não. É a pele que vai ficando flácida, né, com o passar do tempo, eu sei bem o que é isso, só que o RenovaB melhora a qualidade da pele, então dá muita diferença na flacidez. Eu vou deixar o link pra vocês. Aproveita que eu tenho 10% de desconto utilizando o cupom GRA10. Frete grátis pra todo o Brasil e você ainda pode dividir em até 12 vezes. E aí